O assassino confesso é Kleber Juliano Pires de Oliveira. Ele disse que matou porque estava revoltado depois que a filha de 14 anos saiu de casa para ir morar com o namorado, um jovem de 19 anos. Pegou uma filha minha de 14 anos, levou para a casa dele e simplesmente eu tentei localizar ele com o telefone e ele fez ameaça que ia para dentro da minha casa para matar a minha família. Aí eu corri atrás, rastreei o telefone, porque o telefone está no nome da minha esposa. Rastreei o telefone, consegui levar ele para uma praça hoje. Kleber foi preso em flagrante e disse o seguinte, que não se arrepende. Se pudesse, ele mataria de novo. Fui para uma praça, peguei ele, coloquei dentro do meu carro, coloquei um revólver na costela dele e falei, se você mexer, você vai morrer aqui. Vamos, me fala onde está minha filha. E ele ficou me enrolando. Falei, vamos lá para casa, conversar igual homem. Aí a gente foi para casa, chegou lá, ele pegou uma faca, tentou me agredir. Na hora que eu virei as costas, pensando que ele estava conversando comigo igual homem, ele pegou uma faca em cima de um fogão, a lenha que tem lá na área e veio para cima de mim, e eu sozinho. Se não pensei duas vezes, simplesmente eu disparei em cima dele. O homicídio foi no Parque Tremendão e a polícia chegou antes mesmo que Kleber tentasse fugir. A arma do crime também foi apreendida. Primeiro ele disparou a arma, fez disparos de arma de fogo, salvo, me engano, três disparos, parece que dois acertou na vítima e um ele errou. E depois ele deu mais algumas facãozadas na vítima. Depois que nós chegamos aqui na delegacia, descobrimos mais sobre a vida de Kleber. Inclusive que ele já tem passagens por furto, por posse legal de arma de fogo, já teve conduzido também até a delegacia da mulher, porque entrou em vias de fato com a esposa dele e ameaçou esta mulher também. E outra coisa, ele já foi preso há muitos anos pelo crime de estupro de vulnerável. Nós perguntamos tudo isso ao suspeito. O processo foi arquivado por falta de prova. Então isso não procede? Não procede nunca, jamais. Eu tenho uma família bem estruturada. Eu tenho uma família bem estruturada.